Denfaling, nós temos dois casos de denfaling em que a muda cresceu em pseudobulbo, como nós estamos vendo aqui. Nós vamos melhorar para que essa planta desenvolva bem. Então, com uma tesoura esterilizada, nós cortamos a planta com o seu pseudobulbo, como vocês estão vendo aqui. Então, nós temos aqui uma planta que foi retirada do pseudobulbo e vamos retirar mais outra planta do pseudobulbo. Sempre dando um pouco de espaço para que a planta não seja prejudicada. Então, nós temos duas plantas para serem replantadas. O denfaling é uma planta boa, fácil de ser cuidado, porque ela é uma planta também terrestre, vive na terra. Então, nós tomamos um substrato de casca de pinos com carvão, misturamos pedra brita para podermos firmar melhor a planta no vaso. Então, no vaso, colocamos pedra brita no fundo para boa drenagem da água. No primeiro caso, nós vamos plantar denfaling somente com o substrato de casca de pinos com carvão. Então, estou aqui plantando. E temos uma planta pronta. E no caso do segundo vaso, coloco pedra no fundo do vaso para boa drenagem da água. Misturo terra, 50% com 50% de casca de pinos com carvão. Coloco um pouco de pedra para fixar a planta. Então, fazemos o plantio do segundo caso, do segundo vaso com terra. Terra, casca de pinos e carvão. Aqui está duas plantas plantadas, prontas para crescer e florear. E Dendobrium, denfaling, pode ser plantado em jardim, diretamente na terra, com um pouquinho de casca de pinos. E ela desenvolve muito bem.